Esta é a distribuição de comida para os deslocados aqui em Monapo. São deslocados que vêm de Cabo Delgado. Aqui neste lugar, neste posto, há cerca de 111 deslocados que recebem mensalmente apoios da PMA através do Conselho Cristão de Moçambique. Apoio de Cabo Delgado Apoio de Cabo Delgado Apoio de Cabo Delgado